A minha vida inteira, praticamente minha infância, toda parte da minha adolescência, eu acabei gastando em frente à televisão. A televisão acabou sendo minha babá. E além de novelas, séries, programas de auditório e tudo mais, eu também via muitos filmes pela televisão. À vez de quando eu não podia assistir filmes no cinema, e naquele tempo os cinemas eram relativamente baratos, e existiam cinemas fora dos shoppings, ao contrário de hoje, pelo menos na cidade onde eu estou, Sorocaba, todas as salas de cinema ficam nos shopping centers, nos centros comerciais. E o cinema era acessível, e quem não podia, perdia um filme no cinema, o cinema esperava dois, três anos para assistir na televisão, ou então pegava fitas de videocassete no locador, para assistir em casa, e nem locadores existem mais. Só que os filmes nos últimos anos têm sido cada vez mais previsíveis, porque se antigamente os filmes nos cinemas tinham começo, meio e fim, eles tinham começo, meio e fim. E tinham histórias completas, você conseguia assistir um filme, os filmes tinham mensagens, tinha toda uma história no começo, o clímax, e aí o final, aquela apoteose e tal, tinha sim uma sequência lógica, transmitia mensagens, muitas delas edificantes, só que hoje, o entretenimento passou por cima da mensagem, e o cinema, como o cinema virou fonte de lucro, fonte de renda, e o público está cada vez mais insaciável, incentivado pela mídia, o público está cada vez mais insaciável, cada vez mais buscando novidades, buscando continuidade. Então, lá pelos anos 80, principalmente a partir dos anos 90, os filmes passaram a ter sequências, o número de sequências cinematográficas aumentou muito, e histórias que tinham um fim, que passaram a não ser mais atrativas ao público, o público queria mais e mais e mais e mais, o público se tornou cada vez mais insaciável, os cinéfilos, no caso, os amantes do cinema, se tornaram cada vez mais insaciáveis, então, um filme que não tinha continuação, não tinha a menor graça, porque as histórias cansavam muito, se você pegava uma história, por exemplo, o Avatar, que até hoje, acredito que é o filme de maior bilheteria, ou então, o mais caro, já produzido, uma coisa assim, o filme Avatar tem começo, meio e fim, é uma história completa, só que há muitos anos, os amantes do Avatar pedem uma sequência, uma continuação, e essa continuação, embora já tenha sido divulgada, ainda não foi lançada, não começa nunca, porque o público de hoje está cada vez mais insaciável, quer sempre, cada vez mais e mais e mais, nunca está satisfeito com nada, na parte cinematográfica, e histórias completas, começo e fim, não tem mais a menor graça, eles querem sempre uma continuação, uma sequência adeterno, isso quando, principalmente no caso dos super-heróis, eu até disse aqui, por que eu não quero mais saber de super-heróis, porque eu não quero mais saber de filmes de super-heróis, que as histórias estão cada vez mais previsíveis, estão cada vez mais chatas, digamos assim, em matéria de conteúdo, o conteúdo é cada vez mais vazio, muitos efeitos especiais e pouco conteúdo, e isso quando não estraga um filme com os tais reboots, porque o público, não adianta uma sequência ter uma lógica, ter começo, meio e fim, de um determinado personagem, de herói, super-herói, que aí os produtores, para ganhar mais dinheiro, para terem mais recepção do público, eles fazem um reboot, às vezes, um personagem, determinado personagem, tem vários reboots, em uma única década, parece que o Batman, se não me engano, teve três reboots, em menos de 20 anos, e, então, o público está cada vez mais insaciável, cada vez mais, insatisfeito, com aquilo que está pronto, eles querem sempre novidades, querem sempre uma continuação, então, um reboot, e, no ano passado, no caso 2017, se não me engano, assisti um único filme no cinema, eu fui ao cinema uma única vez, se não me engano, para assistir, o, não fala, para assistir o filme, A Cabana, porque o filme A Cabana, é baseado no livro, tal, é um livro, teoricamente cristão, no fim, ganhou umas coisas no cinema, então, acho que foi o único filme, que eu assisti no cinema, em 2017, não assisti nem a continuação, do Star Wars, mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, que o mundo, os valores do mundo hoje, estão cada vez mais superficiais, cada vez mais rastros, e, como acontece com as drogas, com os vícios, compulsões, a pessoa nunca está satisfeita, sempre quer mais e mais, mais uma dose, mais uma dose, porque não consegue se preencher, ele sempre quer mais, para que aquela sensação se perpetue, eu quero falar a respeito da eternidade, porque, diante da previsibilidade, diante da falta de conteúdo, no cinema, atualmente, assim como todas as áreas da vida, a mídia em geral, e, até mesmo em muitos livros, na literatura, eu gostaria de falar aqui, a respeito da eternidade, porque, a eternidade, é o objetivo final, de tudo o que fazemos aqui, tudo o que fazemos aqui neste mundo, é uma preparação para a eternidade, e a maneira como passaremos essa eternidade, depende muito do procedimento, que temos aqui neste mundo, então, eu gostaria de mencionar rapidamente, três textos bíblicos, são textos, pelo menos dois deles, são relativamente longos, por isso que eu quero ler rapidamente, um deles é o Salmo 90, o Salmo atribuído a Moisés, que é um Salmo auto-explicativo, não tem muito o que falar sobre ele, preste atenção em cada palavra deste Salmo, porque tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, e se você não entendeu o que eu falar aqui, busque uma versão da Bíblia mais moderna, para compreender melhor esta mensagem, diz assim, a palavra de Deus no Salmo 90, o Salmo atribuído a Moisés, quando ele estava lá no deserto, o povo estava condenado a vaguear pelo deserto, por 40 anos, por causa da desobediência, diz assim o Salmo 90, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade e eternidade, tu és Deus, tu reduzes o homem à destruição, e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite, tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corte-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados, diante de tipos estes nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pelas robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando, quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, assim é o teu furor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, volte-te para nós, Senhor, até quando, aplaca-te para com os teus servos, farta-nos de madrugada com tua benignidade, para que nos egojejemos e nos alegremos todos os nossos dias, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal, apreça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os teus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. E o texto clássico de Eclesiastes também, capítulo 3, em vez de ler o capítulo todo, lerei só esse trecho aqui, capítulo 3, versículo 11, que diz assim, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, ou seja, o desejo de eternidade, ele nasceu com o ser humano, o ser humano foi criado para ser eterno, só que ele escolheu o pecado, o ser humano escolheu desobedecer a Deus, portanto, recaiu sobre ele a condenação da morte, mas o desejo de ser eterno continuou no coração do ser humano, mesmo após o pecado, e é por isso que o povo hoje, o mundo hoje é insaciável, cada vez mais insaciável, quer sempre mais e mais e mais, porque quer perpetuar-se, mesmo da maneira errada, e tentando perpetuar-se da maneira errada, o ser humano busca a sua própria destruição, cava a sua própria sepultura, vai ao inferno, à morte, e Jesus Cristo veio para reverter isso, sacrificando a si mesmo, mesmo sendo perfeito, mesmo sem pecado, ele mesmo se sacrificou por nós, para que todo aquele que ele cresce, não perecesse eternamente, mas tivesse a vida eterna, como o apóstolo Paulo disse, lá para os filósofos em Atenas, no capítulo 17 de Atos, lá no Areópago, ele começou a discursar assim, começando no versículo 22, indo até o 31, estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejam tanto supersticiosos, porque passando eu, e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao dedo desconhecido, esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitam de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração de todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dando-se ordenados os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar, que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou ao pé desculpida, por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em contos os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, no caso de Jesus Cristo, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dedos mortos, então, se você compreendeu essa mensagem, e deseja que, em vez de preocupar-se com futilidades, em vez de preocupar-se com aquilo que é passageiro, com aquilo que é efêmero, superficial, ou mesmo inútil, preocupa-se com aquilo que é eterno, se você deseja isso, busque cada dia a Deus, busque cada dia em sua palavra, orientação para tudo, se você gostou desse vídeo, esse vídeo fez diferença na sua vida, apesar de aparentemente você, perguntar, o que tem a ver cinema com a eternidade, como coloquei no título desse vídeo, então, se você assistiu esse vídeo até o final, e compreendeu aquilo que eu quis dizer, curta esse vídeo, compartilhe, se você não se favorita, se inscreva no meu canal, que Deus abençoe, e oriente em tudo, e até a tempra, se quiser. se quiser. E aí, Obrigado.